Eles chegaram bem cedo, com bagagem, roupas e até colchões nas mãos, esperavam ansiosos na fila para entrar no centro de convenções de Pernambuco. Até o próximo domingo, 60 mil aficionados por tecnologia vão participar da Campus Party, um dos maiores eventos do setor em todo o mundo. Este estudante vai dormir em uma das barracas montadas no acampamento durante os quatro dias do evento. Essa é a minha quarta Campus Party. Eu fui para a edição Brasil em fevereiro e foi muito boa. E eu espero que a Campus Recife seja tão boa quanto é a Campus São Paulo, tanto questão de entretenimento e tal. Toda a Campus é realmente muito animadora e sempre traz novas expectativas, novos desafios e traz novas experiências de todo tipo de profissional. Os organizadores da Campus Party ressaltaram a importância do evento aqui no estado, uma área que está em amplo desenvolvimento, mas que ainda precisa de mais investimentos. Entre Startup 360 e Maratona de Negócios, foram 150 empresas. Então são 150 novas possibilidades de negócio, 150 novos empreendedores, 150 novos sonhos que podem se realizar a partir da Campus Party. Para os participantes, este é o momento único de ficar praticamente 24 horas voltados somente para as novidades dos computadores, smartphones e da internet. Palestras, encontros e oficinas vão levar aos campuseiros o que acontece ao redor do mundo quando o assunto é tecnologia. Novas experiências, conhecer novas pessoas. Não, 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 não. Não, 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 não.